Oi, meninas e meninos, vamos para mais um vídeo de favoritos, favoritos do mês de agosto. Eu não saí muito, né? Eu não tenho saído muito nesses últimos meses, então vão ser basicamente quase as mesmas coisas do mês passado, né? E é isso. Eu não sei nem por onde começar, porque eu usei coisas assim muito variadas, sabe? Vamos lá. É de base, pega aleatório. Eu passei bastante essa aqui da Vult, que é uma base mate. Ela fica muito bonita na pele. Eu usei muito aqui em vídeo, quando eu vim gravar vídeo, sempre estava usando essa base aqui da Vult. Hoje não. Hoje eu estou usando a da Nina, que eu não gosto muito, mas essa da Vult eu amo, amo. É uma base muito, muito boa mesmo. De primer, eu usei... Deixa eu pegar aqui, que eu nem peguei. Eu usei bastante esse aqui, ó, que é o da Smashbox. O Porefesh... Não, o Minim... É? Não. Minimize Poros. O Porefesh não é qual? É o da Benefit, né? Não. Esse aqui é o Minimize Poros, da Photofinish, da Smashbox. Eu sempre... Eu saí pouco, mas o que eu usei... O que eu usei pra sair foi isso aqui. Muito bom. Perfeito. Amo. Daí eu usei também, gente, esse serum da... É um serum... É um serum da Too Faced, Hangover. E eu amei, amo esse... Assim, ele tem um cheirinho de coco levinho, mas é um produto que é bom. Você sente uma refrescância, sabe? Essa linha Hangover é uma linha mais pra tratamento de pele, né? Na verdade, o serum que eu usei, aquele... É um primer, eu acho. É um hidratante. Esse aqui, que é o da... Minha Hangover da Too Faced, ele também usei esse mês como serum, quando eu ia sair. Eu não tava usando muito ele, não, mas esse mês eu decidi usar mais. E eu gostei, mas ainda tô em fase de teste, sabe? É... O que... Eu tô gostando dele, mas eu preciso... Até quero gravar uma resenha sobre ele, mas eu preciso... Ah... Testá-lo mais. Eu acho que eu usei uns quatro vezes. Então eu preciso testá-lo mais, mas ele é muito bonzinho da questão do que eu tô usando, né? Aí, usei também essa base pra sair, que é a da... A Bonnet Sway, da Too Faced. Gente, eu tô pegando aqui com vocês agora. Então eu usei a Bonnet Sway, da Too Faced, que é muito boa também, gosto muito. E também a minha Warm... A minha Peach Perfect da Too Faced também, que é na cor Warm Nude. Essa aqui também é da cor Warm Nude. Essa é a minha cor da Too Faced, que é um neutro... Um tom neutro, né? Então eu gosto muito. Usei essas duas esse mês. Esse mês eu usei mais produtos caros, né? Porque eu não tenho saído muito pra perto de casa. E quando eu saio pra perto de casa, eu uso os baratinhos, né? E os caros eu uso mais pra sair. Usei também o corretivo, esses dois aqui, ó. Que eu amo, que é o Bonnet Sway, também da Too Faced. Esse aqui é o... O Bonnet Sway normal, que eu acho que eu tenho... Ah, não. É a base. A base que tem outro... Tem a mate e tem a hidratante. E usei também esse aqui da Clinique, que eu amo. Amo esse corretivo da Clinique. Ele é... Camuflagem, 24 horas. Eu usei muito na viagem. Ele vem quantos ml? Vem 8 gramas. 8 gramas, gente. Vem muito produto aqui dentro. E não acaba nunca, porque eu tenho usado... Quando eu fui pra Recife, eu usei ele muito. Só levei ele de corretivo, usei demais. E esse aqui cobre tudo, né? O Bonnet Sway cobre tudo. Então, esses foram basicamente os corretivos que eu usei. Esse mês mais de corretivo, quando eu ia sair aqui pra perto de casa... A gente tá balançando um pouco, né? Eu usei também esse aqui, que é o... Color Stay da Revlon. É a 030. Usei esse e usei outro também da Revlon. Deixa eu pegar, gente. Sumiu. Ai, tá bem aqui em pé. Essa minha gaveta tá cheia de corretivo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Esse aqui, né? Que é o Color Stay da Revlon. Também usei muito. E esse aqui, que é o da linha Candy, também da Revlon. Usei demais. Esse aqui é na cor 040, médium, médium, mowing. E esse aqui é na cor 030, light e médium. Tá? Então, esse aqui fica mais clarinho, esse aqui mais escurinho, ó. Mas dá pra eu usar de boa os dois. Eu usei muito pra sair, assim, pra perto de casa esse mês. Mas o que? Corretivo, pó. Pó, eu usei basicamente esse aqui, né? Da Impala. Usei bastante. E usei o da linha... O da Bruna Tavares. Que é esse aqui que já tá todo ferrado, ó. Na cor 10. Que eu uso esse aqui só abaixo aqui da linha. Abaixo aqui dos olhos, na olheira. E esse aqui eu uso no resto do rosto. Que é da Impala na cor 2, natural. E tenho gostado, né? Gosto muito desses pós de blush. Blush, eu tenho... Tenho usado bastante esse aqui. Que é o da Bruna Tavares também. É o Magnolia, tá? O Magnolia da Bruna também. Gostei da cor dele. Ele é... Eu achei que ele ia ser mais neutro. Mas ele é um... Puxa um pouquinho pro rosa. Mas é nada demais. Eu tô gostando muito de tons terrosos, assim, pro blush também. Então, esse aqui. Esse aqui é o Maçã do Amor da minha make. Eu amei esse blush. Amei, amei. E outro que eu uso bastante pra pé de casa. É o Carinho da Impala. Que já tá todo lascado. Ó, parece nada, né? Mas você passa ele. Ele fica uma cor linda, linda, linda. Então, esse aqui é o Carinho da Impala. Que eu tenho amado. Eu sempre... Quando eu tô na dúvida. Eu passo esse Carinho da Impala. Acho que de blush foi isso. De... Deixa eu ver aqui. Eu tô olhando pra ver se eu lembro de alguma coisa. Prime. Usei também bastante esse aqui pra gravar vídeo. Que é o fix... Já é o fixador de maquiagem da Belle Angel. É o Prime Fix. Ele é transparente. Ó, ele é transparente. E eu usei também bastante pra gravar vídeo. De sombra, gente. Eu tenho gostado de usar essa aqui, ó. Vou pegar até um negócio aqui. Essa que é a Peach. A Sweet Peach da Too Faced. Gente, assim. Ela esfuma igual uma nuvem. Então, eu tenho gostado muito de usar ela pra sair. Ela é esse tom aqui, ó. São esses tons. Eu gosto de usar esse aqui. Então, nossa, esfuma muito bem essas sombras da Too Faced. Muito, muito bem mesmo. Tenho, assim, pra sair, muito boa. E esse mês, como eu falei pra vocês em algum vídeo que vocês viram, surgiu espinha em mim. Eu usei esse aqui, que é o gel... É um... Gel purificante. Mas eu usei ele... Eu acho que ele é pra ser usado em todo o rosto. Eu usei ele só em cima da espinha. E dá super certo. Ele é da Clinique. Acho que o tamanho dele é esse aqui mesmo. Tem esse e tem o menor. Mas esse aqui dá super certo pra secar... Gel secante, sabe? De espinha. Tenho gostado muito. De hidratante, eu amo esse aqui. Tenho usado horrores, que é o... Hidratante, protetor, equilíbrio nutritivo, a pele seca, normal, a seca da Nivea. Já tem resenha dele aqui no canal. Então, produto assim que eu tô apaixonada. Eu uso muito. Fixador e bruma. Eu uso esse aqui. Essa bruma, gente, é perfeita. Ela é da Dapop. Ela é uma bruma fixadora. E ela é matificante e efeito refrescante. Ela é muito boa. Eu tô na minha segunda, né? Eu tenho um estoquinho dela. Mas eu tô na minha segunda. E assim, ó. Perfeita essa bruma. Eu amo. Usei também essa Bruma... É Mineralize, né? Bruma hidratante da MAC. Essa aqui hidrata demais, demais. Então, dá pra você usar antes de começar a maquiagem. Dá pra você usar... Como a pele é seca, aí, geralmente, quando eu vou sair, eu passo... Muito produto hidratante. E daí, eu tenho gostado de usar esse aqui, quando eu vou sair. Porque eu preciso que a maquiagem dure. Tem também um hidratante que eu gosto... Ai, deixa eu pegar ele aqui. Eu não sei. Eu acho que ele tá caído aqui. Pera aí, gente. Que eu acho que ele... Esse aqui, ó. Que é o... É um hidratante iluminador. Que é o Stromby Cream da MAC. Esse aqui é na cor Pink Light. Gente. Ele é... Ele dá uma iluminada. É um hidratante com... Tipo o... Glow... Como é que chama? BT? Esse aqui, ó. Tipo esse aqui, da Bruna Tavares. BT Glowtion. Ele faz isso. Só que... Ele... Também dá uma hidratação a mais. E eu gosto... Também usei bastante esse mês. Tá? Pra sair. Gostei. Gosto muito do efeito dele. Na verdade. Não gostei. Gosto. De iluminador. Iluminador. Pra sair, eu tenho usado... Esse aqui, da Boca Rosa. Que é a paleta de iluminador dela, né? E vem três tons de iluminador. E assim... Esse aqui é um estouro. Ele é um iluminador que ele estoura mesmo. E eu gosto muito de usar esse aqui. Muito bom. Tem um cheirinho de coco. É pra ser de chocolate, né? Mas eu acho cheio de coco. E deixa eu ver. Tem também um... Isso aqui. Esse contorno. Que eu tenho gostado também muito de usar da Smashbox. Pra sair. Ele é na cor Warm Match. Bronze. É um bronze. E daí ele é assim. E eu uso bastante ele também pra sair. Porque ele fica um pouco mais natural. E gosto muito. Os produtos da... Gente. Esse gloss rosa aqui... Ah não. Esse aqui não é rosa não. É esse gloss. Nem falei pra vocês. Esse é o da Bruna Tavares. Que eu vou mostrar no final. Porque é um produto que eu uso demais. Demais. Demais mesmo. De batom. Tenho usado muito. Muito. Este gloss. Da Bruna Tavares. Que é o BT Jelly Tint. Que é esse tonzinho aqui. O meu já tá no fim. Ó. Já tá no fim. Eu uso demais. No dia a dia. De batom. Eu tenho variado muito. Então eu não vou mostrar nenhum específico. Mas esse gloss, cara. Uso muito no dia a dia. Porque dá essa corzinha de saúde, sabe? E eu uso pra ir no mercado. Pra ir comprar pão. Essas coisas. Então eu gosto muito. E é isso, gente. Acho que foi isso. É isso que eu tenho usado nos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado. Acho que é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.